E aí galerinha, beleza, aqui é o Mariano mais uma vez E bom, a galera de Portugal continuou pedindo pra assistir vídeos do Montes, né? Então vamos lá 1, 2, 3 Olá Eu sou a Arminda What the fuck Eu sou a lenda Olha como é que o gajo foi buscar eu sou a lenda, meu Socorro, o meu pênis ficou preso numa torradeira Ai, ai, não dá, toma, toma, mas isto é assim Ai Socorro, o meu pênis ficou preso numa torradeira Yes Yes, mas não é pênis, eu disse pênis Não foi pênis Caraças, meu O rato roeu a rolha da garrafa do rei da rússia Que a rainha com raiva resolveu remendar O quê? O rato roeu a rolha da garrafa do rei da rússia Que a rainha com raiva Adobo Reader Olá Eu sou a Arminda Gosto de passeios longos pela praia Mas desta vez não enquanto me penetram Doeu bastante Rip Olá Eu sou a Arminda Gosto de passar fotos da praia 2012 metros do Star Rita Vamos a la playa A mi me gusta bailar É ritmo de la noche Sounds of fiesta Uma mafagafa teve 3 mafagafinhos Uma fragata teve 3 mafagafinhos Acertou os mafagafinhos e não acerta uma mafagafa Vamos tentar de novo Uma mafagafa teve 3 mafagafinhos Uma mafagafinha Uma mafagafo de emprego Matosinhos É isso Obrigado Google por me entenderes Era tudo o que eu queria Autorrinolaringologista Ahhhhhhh Este sabe lixou-me Isso é fácil Lixou-me Lixou-me What the f- O que significa kkkkk Hotspot kkkkkkk Poker pt Não Google tu és melhor que eu É que diz Portugal E continua a escrever em Brasileiro É... Eu digo pênis E ele mete um um ser de circunflexo O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo tem O QUÊ? Não conseguiu O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo tempo tem O tempo tempo O tempo tempo tem Tanto tempo quanto tem Tempo tem Aqui engasgou-se todo Smoke weed Ai não dá Ainda não é Smoke weed everyday What the f- Smoke weed everyday Fuma erva todos os dias Se és burro diz um What the f- Oh Google por amor de deus Google Oh Google Google Ai olha pesquisei por Google E vou entrar no Google Google Ai era mesmo isto que eu queria Google Want What? Como é que o Google de want Via web O que é que é? O que é que é? O U-AN-TE O U-AN-TE Ow Ai já imaginava que ia pegar O VULANTE I-走 Sabe aquele pessoal Que tem problema de dizer o third Vamos tentar dizer Ouua Eu ainda não há след Para bizarre Rapaz Meu nome mille Who's the one that's been running the race É engraçado gente Me convenceu O que eu falei para vocês Se eu gostei de dois vídeos eu me inscrevo Vamos lá, aqui agora Inscrito e like É engraçado, essa parada que ele fez De fazer, de usar O Vice Search do Google Ficou muito legal, é uma ideia que eu nunca tinha visto antes Mas ficou muito divertido Ficou muito legal, a forma também como ele abordou Como ele estava falando, as coisas que ele estava tentando jogar No Vice Search Para poder ver o que ia acontecer Ficou muito legal Ele é engraçado, ele tem esse jeito assim, meio diferente Acho que é pelo fato dele ser português Vou demorar um pouquinho para me acostumar com esse sotaque Ainda assim, teve algumas palavras que Eu consegui entender sim Mas algumas, tipo umas 5 ou 6 palavras Eu não consegui entender o que ele estava falando Mas mesmo assim, cara, eu gostei Eu gostei sim, só que eu me inscrevi Eu tenho que citar algumas coisas, por exemplo O Arminda Aquela montagem que ele fez depois desse Da frase que o Google jogou para ele de volta Ficou muito legal Ficou muito zoeira O torino-laringologista teria que ficar fácil de reconhecer Justamente por ser uma das palavras mais complicadas Do algoritmo do Google Com certeza deve ter alguma coisa Para poder facilitar essa busca E na hora que ele fez a brincadeira Do Alelec, velho Tipo, eu não resisti Eu não resisti Aí ele abre o Google E procura por Google Pronto, consegui abrir o Google Google Pronto, consegui abrir o Google Google Enfim, galerinha Se você gostou desse vídeo Dá o joinha aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que meus assuntos estão começando a ter uma forma Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome aí embaixo Nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação ao Wants No Google's Voice Search Lá do canal do Wants Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!